Salve galera do ZBR, estamos aqui a bordo do novo T-Cross, o novo SUV aqui da Volkswagen O pessoal cedeu esse carro para a gente fazer a avaliação, o pessoal da Belcar que vem fazer o atendimento, valeu! E hoje, não vou fazer a avaliação, em breve vocês vão ver a avaliação aqui no canal Mas sim, falar um pouco da função do Park Assist, como funciona o Park Assist Pra quem não sabe o Park Assist, ele é meio que um sistema de estacionamento semi-autônomo Tem presente várias marcas, mas hoje eu vou mostrar especificamente aqui da Volkswagen E ele tem como função fazer esse estacionamento semi-autônomo Você usa somente os freios e o acelerador e ele faz a manobra sozinho Então, vamos lá com o tempo! Bom, então vamos lá pessoal, vamos começar aqui o teste do Park Assist no novo T-Cross Esse SUV aí da marca, né, da Volkswagen, que tem grande expectativa, né, esse carro De fazer um sucesso, um baita sucesso Então eu vou estacionar naquela vaga ali, vou dar a seta aqui pra direita e ativar o botão aqui do Park Assist E aí ó, identificou a vaga Eu vou parar naquela vaga ali E agora ele vai me dar os comandos Pediu pra mim engatar a ré, então eu vou engatar a ré E agora eu só Só deixo ele fazer A manobra sozinho e controlo só no freio E no acelerador Então Por enquanto ele tá mandando eu ir Dando ré, dando ré Avança Ele tem sensor no carro inteiro pessoal Aí, mandou eu ir pra frente Aí conserta sozinho Mandou eu ir pra trás Parque Assist concluído Eu assumi a direção Coloco no P Puxo o treino de mão Pronto Conclui o estacionamento O mesmo funciona pras Pras vagas Normais, né As vagas de rua Então esse foi mais um teste pra vocês Dessa vez do Parque Assist aqui no novo T-Cross Então se você gostou do vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal Pra não perder a avaliação completa Do novo T-Cross Testamos o novo Honda HR-V E vamos lançar aí pra vocês também A avaliação do novo T-Cross Acesse os ads.br E se você precisar de Volkswagen Corre aqui na Belcar em Goiânia Queria mandar um agradecimento pro pessoal E inscreveu o canal pra avaliação Beleza? Um abraço E até a próxima